Aqui é a plantação de amendoim do Jorge Olha aqui Talvez você nunca vinha o pé de amendoim Olha aqui Olha que lindo Dá uma fruzinha Olha aqui Está com 30 dias Que plantou Como que está Aí embaixo aqui Plantação de mandioca Esse aqui é do Menino do Galpão ali Mas ele manda eu plantar coisas Para mim Olha Que bonito como está a plantação de mandioca Olha que bacana Mandioca cacau Bem fechada Olha aqui Mais Olha aqui